Música Olá, bom dia. A presidenta de Mão Rousseff participa hoje às duas e meia da tarde da reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A reunião tem a participação de vários ministros, representantes do governo, de trabalhadores, de empresários e setores produtivos. A reunião vai acontecer aqui no Palácio do Planalto. Os integrantes do Conselho são designados pela presidenta de Mão Rousseff para um mandato de dois anos. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social é formado por 92 cidadãos brasileiros. Para participar do Conselho é preciso ser maior de idade, ter reputação ilibada e reconhecida liderança e representatividade. A lista completa das pessoas que vão participar desse Conselho foi divulgada hoje no Diário Oficial da União. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto.